Música Eleições 2016 aqui no RDTV, exercício de cidadania. Hoje, São Caetano do Sul em pauta. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios Márcio Della Bella, candidato a prefeito da cidade pelo Partido dos Trabalhadores. Márcio, muito bom recebê-lo, obrigado pela gentileza, viu? Obrigado a você, é um prazer estar aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre as suas ideias, a sua candidatura. Primeiro, essa disposição em disputar uma eleição tão reída como São Caetano. A de 2012 foi muito disputada. Essa também tem muita emoção aí no próximo mês. Fala um pouquinho pra gente sobre essa sua disposição em ser candidato a prefeito e comandar a cidade a partir do ano que vem. Acho que é isso, sim, Anderson. É uma eleição muito difícil. Nós sabemos que São Caetano é uma cidade que mantém lá as suas tradições, mantém as suas incoerências muitas vezes. E a gente quer disputar a eleição exatamente por causa disso, pra poder discutir com a cidade, poder discutir com a população de São Caetano, como que a gente cria um governo diferente, um governo que possa ser mais transparente, um governo que possa ser mais inclusivo, um governo que possa representar o novo, mas mantendo sempre as raízes, as tradições, mas que a gente consiga dar um salto. São Caetano passou por um governo anterior e o próprio governo atual que não consegue, eu acredito, dar saltos de qualidade, dar saltos na administração e que São Caetano precisa. Então é por isso que eu acredito e por isso que nós fizemos a coligação entre o PT, PDT e PCdoB, pra que a gente disputasse essa eleição em São Caetano. Bem, estamos falando certamente pra o eleitor de São Caetano e também pra quem não é de São Caetano, mas a visão de quem está de fora geralmente é São Caetano não precisa mais de nada, São Caetano já tem o melhor IDH do país. Quando você diz, precisamos atingir níveis de qualidade, o que falta mais pra São Caetano? Eu acho que principalmente na gestão, na transparência, mas São Caetano tem problema, sim, São Caetano tem problema de segurança, São Caetano tem problema na saúde, São Caetano tem problema ainda, enfrenta graves problemas com enchentes, então são problemas que a cidade precisa enfrentar. São Caetano vai enfrentar a qualquer momento a crise financeira que assola o país, a São Caetano precisa enfrentar também, ainda consegue manter um orçamento grande, mas se não criar novas atrações, novas opções, São Caetano provavelmente vai passar por dificuldades, então é esse o desafio de um prefeito, é esse o desafio que nós precisamos atravessar, então é por isso que eu acredito e é por isso que eu estou disputando essa eleição lá em São Caetano. Quando você fala em saúde, por exemplo, o que é possível fazer diferente do que é feito até agora? Eu acredito que primeiro São Caetano precisa ter uma saúde mais humanizada, São Caetano trata sempre a coisa muito burocraticamente, por exemplo, eu acredito que no último período nós perdemos uma grande oportunidade que foi a não abertura da UPA, a prefeitura abriu mão de ter uma UPA em São Caetano, eu acho que isso prejudicou muito a população, porque a UPA era um equipamento muito importante para dar esse primeiro atendimento de qualidade à população, então só aí eu acredito que a população de São Caetano já perdeu muito, então são vários fatores, e hoje nós temos um problema grave de desabastecimento de medicamento também na cidade, então acho que isso é importante, e nós vamos gradativamente resolver esses problemas. Mas isso se faz com o orçamento de São Caetano e é possível resolver? Acho que com o orçamento de São Caetano e cobrando sempre a participação de cada um, da federação e do governo do Estado, que o governo do Estado também tem que arcar com a sua responsabilidade no sistema e fortalecendo o SUS sempre. Não, é importante isso porque eu reforço, porque também entra no bojo da discussão de que São Caetano é autossuficiente, né? Sempre se falou muito isso na cidade, São Caetano não precisa do governo do Estado, não precisa do governo federal, na discussão sobre a UPA, essa fala também foi muito presente, né? Para que o governo federal, nós já temos prontos-socorros e unidades de saúde suficientes para atender a emergência em São Caetano? Então a sua visão é diferente, tem que fazer parceria. Sem dúvida, eu não acredito numa... São Caetano não pode achar que consegue ser uma ilha, né? A ilha da fantasia. São Caetano é uma cidade igual a qualquer outra. Tem problemas e precisa sim, precisa ter parceria, precisa ter projetos principalmente para que consiga, tanto no governo federal, tanto no governo estadual, ter projeto para ir buscar verba, buscar recurso, buscar parceria e também resolver os problemas regionalmente, né? São Caetano, se São Caetano achar que consegue resolver todos os problemas sozinho, não é verdade. Segurança, enchente, são problemas regionais que o fortalecimento do consórcio da ABC é muito importante para que São Caetano consiga resolver os seus problemas. Então eu acredito nisso. São Caetano não pode ser uma ilha. A administração de São Caetano tem que acreditar que não vai conseguir resolver os problemas sozinhos. Certo. Politicamente, como é que está hoje o PT dentro de São Caetano do Sul, considerando o cenário nacional? Que interferência você acredita que isso terá na eleição municipal, se é que terá alguma na sua avaliação? Eu acho que o problema do PT, nós vamos ter bastante tempo para discutir e é por isso justamente também que serve a nossa candidatura, para poder discutir com a sociedade quais foram os acertos dos nossos governos, quais foram os erros e discutir com a população. Eu tenho certeza que nós acertamos muito mais do que erramos e nós queremos estar na rua exatamente para isso, para poder discutir com a população, apresentar as nossas propostas e enfrentar esse período. Eu acredito sempre que o diálogo e a oportunidade da eleição é a oportunidade de mostrar para as pessoas o nosso trabalho, o que foi feito e o que nós podemos fazer daqui para frente. Mas o mais importante para a cidade, eu acredito nesse momento, não é discutir o PT, o PSDB, o PMDB, o mais importante para a cidade, o mais importante para o cidadão de São Caetano é discutir a cidade. É o dia a dia que vai fazer a diferença. O dia a dia, é isso que a pessoa quer saber o que vai acontecer na vida dela a partir de 1º de janeiro. É isso que hoje toca mais a população de São Caetano e acho que de qualquer cidade. 1º de janeiro de 2017, o Márcio ganhou a eleição, senta na cadeira de prefeito, vai tomar que medidas? Ah, primeiro nós precisamos ter o controle, saber o que está acontecendo na cidade. Acho que isso é principal. Saber o que aconteceu com o orçamento, saber como está a cidade e a partir daí ir implementando gradativamente o nosso plano de governo. E acho que o mais importante, acho que o urgente para São Caetano é a transparência. São Caetano é uma cidade que sofre muito por não ter transparência. Então, acho que o primeiro passo é dar transparência aos atos, que isso vai ser o nosso compromisso desde o... Mas é o que te incomoda mais? A questão do dinheiro público mesmo? Você não sabe para onde vai? Qual é o destino do dinheiro público? Qual o destino, a maneira que isso é usado, qual a forma... Eu acho que isso é importante para São Caetano. E num governo petista, nós vamos implantar em São Caetano um orçamento participativo, que é a maneira que a gente tem não só de dar mais clareza como é usado o recurso, mas também como a gente vai aplicá-lo. Então, a população vai poder participar, desde como aplicá-lo, mas também saber se está sendo aplicado, de que forma, ter mais claro isso. Talvez pelo fato de o PT não ter eleito nenhum prefeito na história de São Caetano do Sul, talvez também pelo fato de um perfil conservador, por muitos daqueles que fazem avaliação sobre os eleitores aqui da região, especialmente em São Caetano. Já ouvi de muitos... Olha, o PT não entra em São Caetano, o PT não ganha eleição em São Caetano, não vai ganhar nunca eleição em São Caetano. Quase ganhou em 2004 com a Milton Lacerda, é bom lembrar isso. O que você acredita que fará a diferença sobre esse aspecto? A comparação das propostas e a possibilidade real de o PT vencer essa barreira e um dia, quem sabe a partir do ano que vem, comandar São Caetano do Sul. Como é que isso, você trabalha isso na tua cabeça e com o pessoal que faz a campanha contigo? É isso, quase nós ganhamos eleição em 2004 com a Milton. Por quê? Porque as pessoas não avaliaram o problema do partido, eles avaliaram realmente se tinha boas propostas, realmente o que a gente tinha construído. E é isso que pode fazer eu ganhar a eleição. Se eu tenho boas propostas, se eu sou um candidato que a cidade de São Caetano pode acreditar ou não. Então, eu acho que isso rompe o conservadorismo. Mas aquela campanha serve de referência para os dias de hoje também. Claro, claro. É um parâmetro, na tua opinião. É a campanha mais bem sucedida do PT em São Caetano. Tem que servir, né? Nós não podemos não ter como referência aquela campanha. Não, sem dúvida. E construir a partir daquela mais propostas, mais coisas que a população nos identifique. A população precisa se identificar com a gente. E, a partir daí, a gente vai conseguir romper todas as barreiras. O que o PT é diferente do Paulo Pinheiro e do Zé Aurico e dos demais candidatos, por exemplo? Principalmente na alma. Na base, nós temos tudo de diferente. Mas na maneira de administrar, na transparência, eu acho que nós temos muitas diferenças. A atual gestão erra mais onde na tua avaliação? Eu acho que erra mais na ineficiência. Eu acho que o governo Paulo Pinheiro faltou muito... Não foi um governo ativo, não foi um governo... Faltou proposta, faltou iniciativa. Acho que esse é o pior legado que o governo Paulo Pinheiro deixa. É a aparência de um governo apático, de um governo que faz pouco, de não ter muitas ações. Acho que esse é o pior... Não, mas o Auríquio é o contrário. Ele diz que fez muito, que faz muito. O governo faz muito. E aí? Como contrapôs? É, mas aí é um governo que também, muito marketing, diz que faz muito, só que também deixou uma dívida para São Caetano impagável. E é um governo rejeitado. É um governo que já foi rejeitado. A população de São Caetano já rejeitou o governo Auríquio. Não só a candidata dele foi rejeitada na última eleição, mas no final do governo dele, a rejeição ao governo Auríquio era muito alta na cidade. Então, assim, já era um governo rejeitado. A maneira de governar, a maneira como tratava as pessoas, como se portava o prefeito naquela época. Então, assim, eu acredito que são dois governos que a cidade rejeitou. E nós temos a oportunidade agora de apresentar um novo governo, uma nova proposta. E é isso que nós estamos fazendo. Bem, mobilidade urbana também é um tema muito discutido na cidade. Agora as travadas, ruas transversais, paralelas travadas. O que dá para mudar em relação a isso? O que o teu plano de governo prevê? Então, a mobilidade urbana é o exemplo básico do que eu falei do consórcio de ser, de São Caetano, não vai resolver esses problemas sozinho. Ah, vamos construir um viaduto, vamos fazer a ligação, que eu acho que é importante terminar o viaduto para fazer a ligação com a Avenida do Estado. São obras que têm que ser feitas, obras viárias em São Caetano. Mas não é um problema, São Caetano não resolve esse problema. Só investindo sozinho não vai resolver esse problema. Agora, eu acho, da mobilidade de São Caetano, o mais importante é que viesse a linha do metrô. É, a linha 18 bronze. A linha 18 foi prometida, mas até agora não saiu do papel. O governo do Estado não tirou do papel. Eu acho que isso era muito importante para São Caetano. Ajudaria muito o trânsito de São Caetano, ajudaria a mobilidade das pessoas. Eu acredito que isso... A própria modernização da linha da CPTM, né? Muita gente de São Caetano usa o trem, né? Com certeza, com certeza. Também é uma coisa importante. E eu acho até o sistema de ônibus de São Caetano precisa ser reestudado. Uma cidade muito pequena pode ter um sistema mais eficiente, um sistema mais rápido. Você defende uma tarifa menor para São Caetano, por exemplo? É uma discussão recorrente. Eu acredito ser possível, porque São Caetano tem quase o mesmo preço de outras cidades com o tamanho, né? Então, eu acho plenamente possível. Mas está peneu o combustível. Pelo 15 quilômetros quadrados, então eu acho bem possível rever a tarifa de ônibus. Eu acho que esse é o caminho. Eu queria ouvir mais, você falou agora há pouco, sobre a crise econômica, a questão da arrecadação. De fato, os prefeitos têm falado isso, têm dito que a arrecadação está em queda, há dificuldades. Mas, bem, os próximos prefeitos também enfrentarão essa crise econômica. O que pensar no médio e no longo prazo para que a arrecadação de São Caetano não seja perdida e tudo isso que São Caetano conquistou até agora também não seja perdido? O São Caetano ainda tem uma capacidade boa de arrecadação, né? Eu acho que é tomar cuidado, manter um diálogo com as empresas que estão em São Caetano, para que você mantenha elas lá, é o primeiro passo para que você garanta, pelo menos, quem está lá e criar oportunidade para que venham outros tipos de investimentos para a cidade. Eu acho que tecnologia, criar alguns polos tecnológicos em São Caetano e fomentar, acho que principalmente o pequeno e o médio empreendedor para São Caetano, pela realidade da cidade, que não é uma cidade que vai conseguir trazer grandes empresas pela sua capacidade física. Então, eu acredito que propostas de micro, pequeno empreendedor e polos tecnológicos, eu acho que isso é importante para São Caetano. São Caetano consegue dar um salto e consegue manter a sua arrecadação. Muito bem, papo importante aqui com o Márcio de Labella, candidato a prefeito de São Caetano do Sul pelo Partido dos Trabalhadores. Estamos chegando aqui ao final do tempo destinado a esse bate-papo. Fica à vontade para a sua despedida, para as suas considerações finais e a gente agradece a gentileza da presença e a atenção com a gente aqui do pessoal que assiste o RDTV, viu, Márcio? Obrigado, antes quero agradecer a vocês pela oportunidade aqui e dizer a todos em São Caetano que nós estamos na rua, estamos colocando a nossa proposta e espero contar com o voto de vocês para que a gente possa ter uma São Caetano melhor, uma São Caetano com outro tipo de governo, uma São Caetano que tenha um pensamento para daqui a 10 anos. Obrigado. Eleições 2016, cidadania em destaque aqui no RDTV, outras entrevistas, outros vídeos, em www.reporterdiario.com.br. A gente se vê no Facebook, no canal do YouTube, nas redes sociais. Grande abraço e até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto